E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho de novo aqui, again, na área Novamente pra mais um react Se você gostou de react, se inscreve no canal Ativa as notificações e deixa o like A gente vai estar vendo aqui o trailer de Chainsaw Man O mangá do maluco Que faz a fusão com cachorro Serra elétrica E, mano, eu tô muito curioso, tá ligado? Eu não cheguei a ler o mangá ainda Mas com a chegada do anime, tá ligado? Pra você que assiste o anime, hype mais pro mangá, mano Mas eu ainda vou ler o mangá Parece ser engraçado pra caralho, mano Será que vai ter as putarias, mano? Será que vai ter as putarias no anime, mano? Será? Tipo, vai ser proibido Aí onde é que vai sair também, mano? Netflix? Ou aonde? Ah, mano, não sei, tá ligado? Animation da mapa A mapa vai animar isso aqui, mano Nem fodendo, mano Nem Mano, vai ser perfeito, mano Meu amigo Meu amigo Agora eu tô hypado, meu compadre Raipadaço, mano Eu tô curioso, mano Tô curioso pra saber Como é que vai sair disso aqui Então vamos ver aqui, mano Vamos ver aqui, mano Vamos ver esse trailer aqui Que eu tô animadão, mano Mas antes de tudo Se inscreve no meu canal de Rap Geek É o primeiro link da descrição aí Eu fiz um som do Draken Do Tokyo Revenge Se você não conhece o Tokyo Revenge É um anime que tá lançando Assista que é bom pra caralho Eu já acompanhei também o meu mangá Muito bom, mano Então vê aí o rap do Draken Tô falando, filho Tô falando O rap é bom, mano Tô falando O rap é bom, mano Então vai lá e se inscreve lá, mano No canal lá E me ajuda nóis Me ajuda nóis Caralho O Leocin tá falando bem, mano Chainsaw Man Trailer oficial, mano Eu tô falando A minha expectativa tá alta Bora ver Poxita Bom, pelo que já deu pra entender aqui Vai ser aquela Aquela animação Do Do Redouro Se você não assistiu o Do Redouro Tá ligado? Assiste pra caralho É bom pra porra também É o que tá aparecendo aqui É É isso mesmo É isso mesmo, tá ligado? Mano Mano Já tá aparecendo Que tá muito lindo, mano Mano Olha a animação Nesses filha da puta Jogando basquete Vôlei, vôlei Mas nem vôlei Só jogando bola Olha isso, mano 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 Caralho Meu parceiro Ah Mano Que teaser do caralho Mano Mano Esse teaser Acabou já? Meu amigo Acabou, mano Acabou Mano Teaser de 10 segundos Tá ligado? Eu nunca arrepei tanto Não parado de 10 segundos Pelo amor de Deus, mano Que porra foi essa? Mano A animação da mapa Mano A mapa Eu amico Caralho Os caras tão Ó Mano Tô feliz, mano Tô feliz, tá ligado? Eu, mano Vou correr e vou ler o mangá É isso Eu não tô nem aí Vou ler o mangá mesmo Porque do caralho Do caralho mesmo Do caralho Eu lembro quando saiu O rap do Rodrigozinho Que eu hypei Ouvi aquela música muito, tá ligado? Vocês me recomendaram Pra me ver Uma análise do Caieira Eu acho Sobre Chainsaw Man Eu vi Hypei mais ainda E agora, meu parceiro Eu tô com vontade De enfiar esse mouse Aqui no meu Eu tô brincando Esse carro Tô brincadeira Mas era isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Do reactzinho, tá ligado? Vamos aguardar Pra ver o que vai sair daí E é nóis, mano Nos comentários aí Na descrição aí Tem meu canal De rap geek Então entra lá No rap lá Do Draken Que eu fiz E é nóis, mano Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou E é nóis Fui Eu sou o Draken da Toma Não vou me segurar Eu sou o Draken da Toma Tô preparado pra lutar Eu sou o Draken da Toma Se brincar Eu vou te matar Eu sou o Draken da Toma